A Universidade Federal de Goiás lança a plataforma digital que vai permitir a visualização de dados de desmatamento de mais de 1.300 municípios brasileiros. A Cerrado Depat é gratuita e fica à disposição tanto dos gestores públicos quanto da sociedade, que pode fazer as consultas a qualquer momento. O intuito da plataforma é oferecer informação para a gestão ambiental e os detalhes são específicos. É possível analisar os locais de desmatamento desde o ano 2000 até os dias atuais. Lá, as opções são ricas em detalhes. É possível ver com muita clareza como eram os lugares e como a região está agora, depois do desmatamento. Com isso, é possível controlar o que está acontecendo. Em todo o país, mais de 50% do Cerrado já foi destruído. A plataforma foi criada pelo Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da UFG. Para cada região, por nós termos mapas customizados para todo o Cerrado, nós temos um grande volume de dados acumulados dentro dos nossos servidores. De vários dados diferentes, o que permite os gestores públicos não olharem apenas o dado do desmatamento, mas também analisar os dados de desmatamento em relação aos mapas realizados para o uso da terra, em relação a dados de precipitação, altitude, declividade e vários outros. Além de também disponibilizar, que isso é uma grande vantagem da nossa plataforma, nós vamos disponibilizar também todas as imagens de satélite, que permite ainda mais a pessoa ter uma maior visão de qualquer região do Cerrado através dessas imagens de satélite.